Salve, salve rapaziada! Nesse vídeo vamos falar da estreia do Messi, janela do Brighton e o clopão da massa prometendo contratações. Esses três temas aí pra gente discutir. Deixa o like, se inscreve no canal se gostar, ó. Já sabe, seja membro. Faltando apenas um pra gente bater a meta aí do mês de julho. Então, seja membro. Tem a opção pelo YouTube aí, seja membro. E também tem a opção via Pix aí na descrição. Valores anuais, dá acesso aos vídeos exclusivos e também ao grupo do Telegram. Belezinha? Tamo junto, fortaleça o canal, fique com o vídeo e com os temas. Belezinha? Valeu. Meus amigos, welcome to the new era. New era. A estreia do Messi ontem, vamos falar disso e, cara, mano, o maluco é abençoado. Não tem o que falar, né, velho? Diferente liga, o cara vai lá e decide, o cara faz um gol de falta, nos acréscimos. Meus amigos, o maluco é predestinado. Não tem como, não tem o que falar, velho. O maluco é gênio, mano. Ah, gente, cara, se você escreve um script, não seria melhor. As estrelas, o Lebron tava lá pra ver ele. O mundo assistiu. Diferente de outros que estrearam na Arábia Saudita, não deu 100 mil pessoas assistindo. Ai. PC ácido, né? Ai, ai. Indiretas. Diferente de outros, né, que estrearam contra o Al Etifar, que não fez um gol, não deu uma assistência. A maioria dos gols de pênalti, ai, 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 pegado, pegadíssimo, pegadíssimo, né, meus amigos? Uma liga estreando numa liga mais forte, numa competição nova, contra times mexicanos, né, e tudo mais. Não contra um bêbado da Arábia Saudita, agora que vai ficar bom. Aí tem o ICR77 falando aqui que, cara, a Arábia Saudita, ela vai ficar melhor agora, mas antigamente a MLS tinha uma qualidade muito melhor. Ah, mas o Al Ilau, cara, o Al Ilau é o time financiado pelo rei. Porra, claro que vai montar um time forte, né, U, U, entendeu? Então, aí, o gol do Messi, pra quem não viu ontem, ó. Outra coisa, ó. Ah, mas isso é o que lá? A liga saudita. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a Apple. A MLS tem um acordo com a Apple TV, entendeu? Agora, a Arábia Saudita tem contrato, mal de TV ainda tem, agora que eles vão assinar um contrato. Agora. Mas, ó, ah, mas é por causa do Messi. Não, 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 não. A Apple já tinha assinado um acordo com a MLS antes do Messi. Não vê com esse papo. Depois do Cristiano Ronaldo, que a Arábia Saudita foi conseguir um contrato. Um contrato decente. E nem chegar aos pés do contrato da Apple com a MLS. Então, chorem, bando de alienado, entendeu? Vamos lá, ó. Olha o gol, ó. Eu não vou botar muito tempo, não. Vai que dá strike no canal, né? Então, meus amigos, não teria outro roteiro. E, cara, muito também do motivo dele ir pra lá foi isso aqui, rapaziada, ó. Ele que fez o gol, correu pro quê, ó? Que é a família dele, ó. Família, cara. Família, entendeu? Família, ó. Lá, os filhos dele, ó. Entendeu? Família. Também foi um motivo muito familiar dele voltar pros Estados Unidos. Ele gosta muito de Miami, entendeu? O futebol nos Estados Unidos tá crescendo, e principalmente em algumas cidades. É Los Angeles e tudo mais. É Texas. Ah, o Austin. Cara, é 70 mil todo jogo. Mas, em Miami, ainda o futebol não é muito consolidado. É o time do Dolphins, do Heat, né? Então, ainda a cultura do futebol tá chegando agora lá, com o Messi, principalmente. Então, ele pode sair às ruas lá e não ser muito tietado. Entendeu? Então, é basicamente isso. A estreia dele foi isso. O time que ele tá é muito ruim. Não tem pra onde correr. O Inter Miami é um dos piores times da MLS. Tem um zagueiro bom e olha lá. Entendeu? Então, eles estão reforçando agora. Eles contrataram o Facundo Farias, o Diogo Gomes, que é uma das grandes promessas do futebol paraguaio. O Inter Miami contratou, né? É um time muito ruim. É um time que mesmo com o Messi, se bater playoff é muita coisa. Cara, é muito ruim. A verdade é essa, entendeu? É muito ruim. Agora eles vão reforçar, né? Então, mas é um time que... Tipo assim, não é um time que começa e vira candidato a título. Não é. É um time muito, muito ruim já. Entendeu? Então, tipo assim... O Messi é aquela coisa. Essa temporada tá meio que perdida pra... 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 Pra Inter Miami. Mas na próxima temporada, dependendo dos reforços, é o time que possa, talvez, brigar pro semi... Da MLS Cup. Mas, dependendo dos reforços, só chegar ali, avançar um pouquinho nos playoffs, já vai ter sido já uma conquista. Entendeu? Então, essa foi a estreia do Messi. Diferente de outros aí, por aí, né? Começou fazendo gol, né? Diferente de outros, que a maioria foi de pênalti. Na estreia não fez nada. Perdeu a semifinal da Copa da Arábia Saudita contra o décimo terceiro. Pegado, né? Não tinha o Lebron James lá na estreia, né? Pegadíssimo, my friends. Pegadíssimo. Salve, guys. Cara, vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu não sei quando essa parte vai pro ar. Mas, cara, eu vou falar pra você. Eu não tô botando muita fé na janela do Brighton, não, cara. Aliás, tô achando uma janela bem esquisita, entendeu? Eles contrataram agora o Igor, né? Um zagueiro canhoto. Eu entendi por que eles contrataram, né? Eles queriam uma presença física, né? Na zaga ali. Cara mais físico. Mas, por exemplo, tinham opções melhores no mercado. Por exemplo, por que o Brighton não tentou, sei lá, o Calvin Bassey, o Ajax? Ou, por exemplo, o Rinkapier, o Leverkusen. Eu acho que tinham opções melhores de zagueiros canhotos aí no mercado. Ele é uma presença física mesmo, o Igor. Ele é um jogador, ele é um bom zagueiro. Só que, cara, também nada demais. Aí você, ó, você vai... Eu acho que eles vão perder o Caicedo. Macalister. Aí eles contrataram aqui o Verbrugge, beleza, tem talento. O João Pedro é um atacante. Milne, Daru. Uma janelinha esquisita do Brighton até agora, entendeu? Eles têm muito talento lá ainda, por exemplo. Sarmiento, eles têm boas expectativas. Ferguson, Inciso. É um time que tem muito, né? Seu ó, o Bonanoite, Gilmore. O Mulder tá... Acho que o Mulder pode ser vendido. Mach, Gross. Esse Ayara aqui, também tem muita expectativa nele. O Alzate é um que também se promete muito. O Pian, Lempty. Eu acho que o Lempty pode ser vendido. Feltman. Ainda é um bom time. Só que eu acho que... Eu acho que eles... Perderam bem qualidade, cara. O Verbrugge é bom goleiro. Daru e Milne. O Milne tá de experiência, tá vestiário, mas Daru... João Pedro... É... Talvez ele jogar junto com o 9, né? Ele também pode ser um segundo atacante, mas... Não é uau, entendeu? Algo que nossa. Ele é um bom atacante, João Pedro. Bom jogador. Achei esse valor até caro também. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Mas, sei lá, a janela do Brighton... Por exemplo, quando você compara a janela do Brighton com o Aston Villa, existe um gap aí, né? Eu achava que o Rinkapier, cara, é justamente essa presença física. 21 anos e tal. E canhoto também, né? O Igor também é um zagueiro canhoto. Ah, mas vencer o Rinkapier seria mais caro. Pô, mas os caras queriam pagar 50 milhões de dinheiros no Call, viu? Eu acho que 50 tira o Rinkapier também. Até menos, eu acho. Então... Não sei, cara. Não está ao meu agrado, a minha opinião. Não está ao meu agrado a janela do Brighton. Vamos ver aí se eles conseguem trazer um ou dois nomes, porque existe aí no interesse no Kudos, né? Se eles contrataram o Kudos aí, porra. Excelente contratação, né? Meus amigos, e o Clopão da Massa prometendo contratações? Ele falou assim, ó. Ainda faltam 3, 4 semanas até o primeiro jogo da temporada. E algumas coisas precisam... E algumas coisas, até lá, definitivamente, precisam acontecer, né? Tem que acontecer. Mercado de transferência inteligente. Isso está claro agora. E sim, vai acontecer. E então teremos um bom time. É isso. Mercado de transferência. O que é, Clop? Inteligente. Fala para os lunáticos aí. É isso. Mercado inteligente. Cara, você viu o Liverpool novelando aí? O Liverpool é um time muito inteligente. O time do Liverpool, quando ataca, vai bem na jugular, né? Você vê o Gak, pô. Do nada, conversas avançadas. Sobos lá, um dia o... Mostai falou, ó, estão conversando, pagou a multa, levou o McAllister, que tinha mais opções na mesa. O Julian Ward, antes de sair do time, estava desde março trabalhando no background do acordo do McAllister. E contratou, gastou aí quase 100 milhões de libras. Eu acho que o Liverpool está esperando vender o Fabinho, né? Vender o Fabinho. Ó, Fabinho e Henderson, 50 milhões de libras. Vai trazer mais um volante. Está muito claro. Está muito claro. Mesmo se o Henderson tivesse ficado, eles vão trazer mais um volante. Creio eu, muito provável, 95%, um primeiro volante, um número 6, obviamente, para substituir o Fabinho. Eu acho que eles vão querer alguém mais pronto, mais pronto, mas o Lavi pode ser uma possibilidade. E também, eu acho que um zagueiro. Um zagueiro. Eu acho que o Liverpool já tinha aí um orçamento para um zagueiro. E agora, com essas vendas, e é o Liverpool. A FSG vai gastar mais de forma inteligente, não vai fazer loucura. E o Liverpool, que montou, cara, o time, o Liverpool, campeão de Champions, Premier League, das Copas, a base daquele time foi montado com player trading, que está acontecendo agora. Vou vender Fabinho e Henderson, receber o famoso Pixaldita, e vou reinvestir no clube. A FSG é isso. O pessoal fica tiltando com a FSG. Outra coisa, gente, eu não estou aqui defendendo a FSG, não. Mas eu sei que a FSG não tem os bolsos profundos, como, e não tem também o faturamento, que o United pode ter. A FSG gasta o que ela fatura. não é como o United, não é como o Chelsea, não é como o City, o Arsenal, que tem um Kronk, que vai lá e mete o Pix. Não é assim. A FSG, ela é muito pé no chão. E ela reestruturou o clube assim. E ela vai se manter assim. Então, torcedor do Liverpool, se você chora e tudo mais, você apenas é simplesmente um bobão chorão. Porque a FSG trabalha assim e vai continuar trabalhando assim. é isso. Mas ele prometeu aí contratações, né? Eu acho que com certeza, eu acho, tipo assim, 95% de chance de certeza vai chegar mais um zagueiro, vai chegar mais um volante para o Liverpool. Isso está muito, muito claro. Tamo junto.